Finalmente, a Renault resolveu dar uma renovada na Oroch. Já não era sem tempo. Afinal, desde 2015, quando ela foi lançada, que não recebia nenhum agrado substancial. O melhor deles foi a adoção do motor 1.3 turbo, só na versão Outsider a topo de linha, que deu um novo ânimo à picape. Mas será que agora ela pode encarar a rival Fiat Toro com mais propriedade? Vamos conferir. Bom, primeiro, vamos conhecer melhor a Nova Oroch, que perdeu o nome Duster para desassociá-la do SUV, que já testamos, e criar uma linha própria. Depois, vamos ver como ela se sai frente a Toro. Combinado? Externamente, ela se distingue pelo kit aventureiro de série, com direito a molduras dos paralamas, faixas laterais com o nome, e novos rack, Santo Antônio e rodas. Na frente, nova grade e para-choque, que vem com faróis de longo alcance e de neblina integrados. E, atrás, as lanternas ganharam fundo preto, o nome Oroch em destaque e o logo TCE da motorização turbo. Aqui dentro, mudou mais. Tem novo painel, laterais das portas, revestimento dos bancos em couro sintético com costuras em laranja, e apoios de braço das portas e central revestidos em material macio. Novos também são o volante e o quadro de instrumentos com velocímetro digital, igual ao do Captur. O restante é de plástico, mas todos os materiais apresentam uma melhor percepção de qualidade, bem como os arremates. Enfim, me agrada. Mas o melhor mesmo é a nova central multimídia. Ela estreou na Oroch. Tem 8 polegadas, é sensível ao toque e não usa mais cabo para conexão com celulares. Opcionalmente, pode-se colocar um carregador por indução. Tem uma porta USB no console e duas tomadas 12 volts, uma na frente e outra atrás. Mas eu acho que poderia ter, pelo menos, mais uma USB atrás. Ar-condicionado digital automático, sensores crepuscular e de chuva, sensores de estacionamento traseiros e câmera de ré, completam os mimos. O espaço interno é razoável. Tem 15 centímetros a mais de entre-eixos que o Duster. Mas, apesar disso, atrás, no meio, um adulto vai apertado. E tem mais. O encosto do banco é muito reto e incomoda quem senta ali depois de um tempo. Poderia ser mais inclinado, mesmo que perdesse alguns centímetros na caçamba. Por falar em caçamba... Não é das maiores. Tem apenas 683 litros de capacidade. Mas já vem com Santo Antônio. Ganchos para amarração. Protetor. E capota marítima de série. Falando de carga, a Oroque pode levar até 650 quilos. Mas tem um pênalti dos grandes. A tampa é muito pesada, chegando até a ser perigoso abri-la. Ô dona Renault, custava colocar uma barrinha de torção aqui para ajudar a abrir e fechar essa tampa, como tem em várias outras picapes. É tão simples e barato que eu não consigo entender porque não tem. E o pior é que no capô do motor, que é mais leve, tem uma mola que auxilia a abertura. Outra coisa que não entendo é no quesito segurança. Não tem nenhum sistema semi-autônomo, nem como opcional. Tem apenas os triviais cintos, apoios de cabeça, isofix, controles de tração, estabilidade e auxiliar de partida e rampa. E apenas dois airbags. De novo, quando é que vocês vão colocar pelo menos quatro airbags, como tem no carro mais barato de vocês, o Kwid? Já passou da hora, né dona Renault? Agora vamos à grande novidade, que é o motor. É a mesma unidade do Duster e Captur e só é disponível nesta versão Outsider. Com 170 cv de potência com etanol e 27,5 kgm-f de torque com ambos os combustíveis, o 1.3 TCE Turbo deu outra vida ao ROC, fazendo a picape ganhar de longe das duas também novas versões, Pro e Intense, mas equipadas com o antigo motor 1.6 aspirado de 120 cv e 16,2 kgm-f com etanol. O motor turbo tem injeção direta de combustível, duplo comando de válvulas variável e entrega um bom torque já a baixas 1.600 rotações por minuto, o que permite respostas rápidas e agilidade à Auroc, mesmo quando está carregada. E boas retomadas de velocidade, importante para ultrapassagens mais seguras. O câmbio automático tipo CVT colabora bastante nesse desempenho. Tem oito marchas simuladas, permitindo o melhor aproveitamento do motor. É também rápido nas reduções, facilitando a vida nas ultrapassagens e permite trocas manuais na alavanca. Tem ainda a função Eco, quando faz as trocas em rotações mais baixas, visando um menor consumo de combustível e que usamos no teste em nosso circuito padrão. Mas como aconteceu no Duster Turbo, eu esperava mais. Antes de contar o porquê, vou te lembrar que você pode se tornar membro do Carlos Concamanze, apoiar o canal e ter conteúdos exclusivos. Mas voltando ao Auroc. Tudo bem, quanto mais cavalos, mais comida a gente tem que dar para a tropa. Porém, pela tecnologia do motor, câmbio com oito marchas e sistema Stop Start, acho que deveria ser melhor do que as médias de 7,2 km por litro de etanol e de 10,2 km por litro de gasolina em nosso circuito padrão. Números iguais aos que conseguimos com o Duster Turbo. Andando, porém, a Auroc agrada. Com suspensão independente nas quatro rodas, do tipo Multilink na traseira, mesmo vazia, tem um rodar silencioso e confortável para uma picape. A exceção fica por conta de uma aspereza em pisos de paralelepípedos que incomodam um pouco. Apesar da altura, não compromete a estabilidade em curvas e o bom vão livre garante tranquilidade em lombadas e buracos. Junto dele, os bons ângulos de entrada e saída fazem com que a picape se vire bem em um off-road leve. Os freios param bem a Auroc, mesmo tendo discos só nas rodas da frente. Só não gostei da direção ainda do tipo eletro-hidráulica. É pesada, tanto em manobras como andando. Agora, Auroc Outsider contra a Toro Endurance. Será? Muitos dizem que são concorrentes diretas, mas é preciso esclarecer algumas coisas. Ambas têm um motor 1.3 turbo, um pouco mais potente na Toro, mas com o mesmo torque nas duas. A Auroc é menor e se situa entre a Estrada e a Toro, mas não é compacta e se aproxima mais da Toro. Outro detalhe é seu preço. A versão topo de linha e mais sofisticada da Auroc, a Outsider, em julho, era um pouco mais cara do que a Toro Endurance T270, a mais barata e simples. A Toro tem um pouco mais de espaço no banco traseiro, uma caçamba maior e carrega mais peso. Em compensação, a Auroc entrega câmbio automático de oito marchas contra seis da Toro. Ambas têm protetor de caçamba, mas a Renault entrega a mais Santo Antônio e capota barítima, revestimento dos bancos em couro sintético contra tecido, ar-condicionado automático contra manual, sensores crepuscular e de chuva, câmera de ré, multimídia de oito polegadas contra sete da Toro e rodas de liga leve contra de aço. A Toro, por sua vez, rebate com seis airbags contra dois da Auroc. Bloqueio de diferencial eletrônico e-locker que ajuda no off-road, quadro de instrumentos digital e tampa traseira elétrica bipartida. Bom, e aí? A Auroc topo de linha ou Toro de entrada? Claro que gosto não se discute, mas eu, com essa grana, escolheria a Auroc. Desempenho e consumo são praticamente iguais. A diferença no espaço interno não é grande, mas a Auroc é mais equipada. Porém, se eu precisasse carregar mais volume e peso, aí eu iria de Toro. Enfim, nesse caso, a escolha vai ter que ser de acordo com a sua necessidade. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri